Conheça o sequestrador do ônibus no Rio de Janeiro. Trata-se de William Augusto da Silva, que nasceu em 1999, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi o autor do sequestro na ponte Rio-Niterói. Ele acabou morrendo após ser atingido pela polícia. Veja o momento em que William foi atingido pelo atirador de elite da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. A ocorrência aconteceu às 9h18 da manhã. A PM afirmou que o sequestrador estava morto e que todos os reféns passavam bem. A arma que ele portava era de brinquedo. O bandido anunciar o sequestro às 5h25 da manhã. Meia hora depois, já na ponte, ele ordenou o condutor para atravessar o veículo na pista sentido Rio. Seis pessoas foram liberadas ao longo das negociações.